E aí galera, a continuação eu levei até ali dentro, tá, foi dentro mais ou menos do mesmo lugar que eu tava, eu levei o mini submarino e agora eu tô indo pro outro lugar, outro lugar não é no submarino, é onde eu creio que eu tenho que pegar o helicóptero. Aqui, aí que eu vou fazer, pra ir rápido, eu apertei o X pra pular, esse acho que vai ser tenso porque eu vou ter que roubar um helicóptero, olha ali é a base, tá vendo? Puta, eu vou ter que entrar por aqui mesmo. Ele não pula, o que dizem é que pra entrar não é tão difícil quanto pra sair. Vou dar um look aqui pra ver. É, eu vou ter que entrar pela porta mesmo, eu acho. Essa vai ser difícil. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar marcado no mapa, como um ponto de interesse pra mim. Porque depois eu vou vir aqui pra roubar tanque, essas coisas, vou ver o que que tem, né. Só pra dar uma brincada. Só que eu acho que é bom eu não morrer. Vamos ver como estão aqui. Eu não posso perder minha grana, né. Quem assistiu a missão de dinheiro, quem não assistiu, tem aí. É, não dá pra eu comprar nada agora. Mas eu vou mostrar pra vocês como que tá a Tinko. É, eu vou tentar entrar. Se der pra entrar na miúda ali de boa, passar ali na frente de boa. Beleza, senão eu vou ver como que eu faço pra entrar. Ah, aqui eu acho que o cara não vai me ver. Vixe. Não é. Não é aqui. Todo mundo me vê, mano. Ah, e aqui eu tô no meio. Eu vou matar a galera. Dentro da base militar vai ser complicado. Nossa, é. Vai ser tenso essa aqui. Vou fazer um save? Porque eu não lembro. Eu acho que teve um... Ah, não dá pra eu fazer o save. Que beleza. Sir, deixe a área agora. Isso é só para o pessoal autorizado. Eu não vou dizer isso de novo. Deixe agora. Que beleza? Droga, eu matei os dois quem tocar o alarme. Eu vou ter que pegar um carro! Olha os caras lá... ютem o e e e e Nossa. Várias estrelas, então. Caminhãozinho da força aérea aí. Sei lá o que. Militar. E eu tenho que ir no pontinho azul. Vai, meu filho. Liga isso logo. O caminhão é muito ruim. Nossa, só o helicóptero que eu vou roubar, mano. Desce logo, desce logo, desce logo. Não tem lança nada aqui, velho. Nossa, os caras atiram no início, mano. Ó, é o Duster. Se der errado... Eu vou vir com o helicóptero... E pousar lá dentro. Nossa, os caras são vesgo que nem eu. Ainda bem. Mancada, eu não puder atirar em ninguém. Ui, passou perto isso, hein? Ah... É, eu vou cortar. Eu vou roubar um helicóptero e vou pousar com o helicóptero. Eu vou... Transcrição e Legendas Pedro Negri